Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Qual é meu Deus, enfim Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas E dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Minhas vidas eu te devolvo Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio No outro plano Te devoraria a tal Caetano A Leona dos Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pesar em nada Fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti Sem saber de ti Jogado a solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Stephanie Que quer o mundo é viver pra esperar E ignorar você Que quero me desviver pra esperar, esperar e ver a você Teus sinais, vim confundir da cabeça aos pés, mas pro dedo eu te devoro Teu olhar, não me diga exato quem tu és, mas assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano eu te devoraria tal Caetano, a Leona, o Dicapre É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha lancha, fez os dinossauros Sem pesar nem nada, fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que quero me desviver pra esperar, esperar e ver a você Que quero me desviver pra esperar, esperar e ver a você Que quero me desviver pra esperar, esperar e ver a você Que quero me desviver pra esperar, esperar e ver a você Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de cores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você 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 Hoje acordei sem lembrar Se me vi Ou se sonhei Ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo Vou esperar Eu não sei o que Vou fazer Perdão Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Será? Esse tempo Está lá atrás Eu não tenho mais O que fazer Não Eu ainda gosto dela Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refundido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei ficar Só com ela Eu quis ficar E agora Ela me deixou E eu Da voz que dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela Já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Oh, é Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei ficar Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Esperar Eu não sei o que Vou fazer Não E eu nunca gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta, mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta, pra que ela entre e traga a sua luz Pra que a sua luz e ver, para que ela entre e traga a sua luz Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto, mas sozinho só não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora, sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora, sem amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço Quero um amor maior Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu 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 E das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido Ia seguindo os teus sinais Você era você Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos ver Somos verso e poesia Odono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um que vale mais que dois ou três Ví eu fui Uh, 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 uh Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca, de dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh 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 Música Não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O sol vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Oh, tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Luan Murillo Luan Murillo Mapei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica Me queira, me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Mapei a dedo tuas sardas Viajando suas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Fica Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Pra mim que era Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam chicaras Eu trazaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Bonalisa, com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando te conheci Pa-pa-pa-pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo martinal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo martinal E acordei nesse mundo martinal Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Tudo É uma índia com polar A tarde linda que não quer Se por danção as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem uma de que cor O que está acontecendo? O mundo está ao contrário O mundo está ao contrário E ninguém me parou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou São dois cílios em pleno ar São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai Um amor com um gatilho sem disparar Você envolve mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Longe e traz o seu Longe e traz o seu O que você está fazendo? O que você está fazendo O que você está fazendo? Com ele cair com ele Aço do seu Morre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vitral Que eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço contrário ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você escutar Vem nesse mundo, faz o que é durar Dura a semente, dura o futuro amor Vou a chuva pra você secar Pelo sumido das suas asas Você me falou O que você está dizendo? O que você está dizendo? O relicar imenso desse amor Ele caro, ele caro, ele caro O que você está dizendo? O que vocês estão fazendo? O que que está fazendo assim? O que está fazendo assim? Desde que você chegou O meu coração se abriu Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais fio E o que os olhos não veem O coração presente Mesmo na saudade Você não vai ficar ausente, não Não, 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 não Não, 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 não E cada beijo seu Em cada estrela no céu Em cada flor no campo Em cada letra no papel Eu, que a cor dos seus olhos E os seus cabelos Não posso tocá-los mais Não vou esquecê-los, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que está fazendo assim? O que está fazendo assim? Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já me sinto nada Que estraga sem você É mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço o teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso Eu sinto dizer Que amo mesmo Não fica de nada Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Nem do que já combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não cabe mais Sermos somente amigos E quando eu falo Que eu já me quero Faz vida pela peça Nem da compra no ar E quando eu falo Que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu te aproximo Para dizer E se eu disser Que eu fiz assim E assim o mal É que eu E atravesso o teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Que irá reviver O passado Tem 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 o passado Mas toda vez Que eu procuro Uma saída Acabo entrando Sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer De novo Sempre a mesma coisa Falar só no falar Eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Você conhece O meu sorriso E o meu lugar Meu sorriso É só desfaz E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Me atrociam mais Eu já não tô nem preciso Te preencher Vem E eu já não tô nem preciso Toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer, sem querer Na sua vida Ei, ei, ei Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água do mar Vem me dar Algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores Flores Brancas Paz e Emanja Cresça Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu não quero que você esqueça Eu não quero que você esqueça Me dá vontade de ficar Me dá vontade de ficar Nas águas do seu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Ela vai voltar, vai chegar E se demorar Eu vou esperar para você Ela vem e ninguém mais vê-la Oh, baby I wanna be yours tonight Sem botão no tempo No topo no chão Em cada escada Caminhada Ela vem de caminho Seu horário nunca é cedo Aonde estou Enquanto escondo a minha olheira Para colher amor Sala sem ela Tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sala sem ela Tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sem botão no tempo Sem botão no tempo No topo no chão Ela vem em minha direção Sala sem ela Tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Não tem jovem Ela vem e ninguém mais Ela vem Ela vem e ninguém mais Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O que me importa seu carinho agora? Se é muito tarde para amar você O que me importa se você me adora? Se já não há razão pra lhe querer? O que me importa ver você sofrer assim? Se quando eu me quis você nem mesmo soube dar amor? O que me importa ver você chorando? Se tantas vezes eu chorei tão bem? O que me importa sua voz chamando? Se pra você jamais eu fui alguém? O que me importa essa tristeza e seu olhar? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o céu O que me importa se você me adora? O que me importa ver você sofrer assim? Sou tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou 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 Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe Longe da felicidade Todas as suas luzes De desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo elo Com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo elo Com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo elo Com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Não há temido quem me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curadeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam Sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o planeta fulgorado e quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De crepitônia desce teu olhar E quatro erros prendendo a mão Fala de boca, companheiro, vai embora de má criação De outro jeito não se discipularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o planeta fulgorado e quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Viva E parece que é o qu alright Um asteroide pequeno que toda atualmente no meio Decrepitória desce teu olhar Enquanto elas prendem tua mão Fala de boca companheiro Vai embora aqui pra criação De outro jeito não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele aproveita por morar de pés para que for Faz herói de pequeno que todos chamam de terra Faz herói de pequeno que todos chamam de terra Oh 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 E aí